Hoje nós vamos falar de uma pergunta que todo mundo sempre faz e é sempre muito legal comentar a respeito. Será que videogame é arte? Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o Samuel Granioso, eu espero que você tenha mais um vlog, mais uns comentários aí pra vocês no canal. Muito obrigado por estarem assistindo, aí já deixem o like, deixem o gostei e deixem o joinha. E hoje nós vamos falar sobre a pergunta que passa ano, vai ano e as pessoas continuam fazendo. Parece um ciclo, tá? Sempre volta pro começo. Gira e gira e gira. Que é, será que videogame pode ser considerado arte? Cara, a gente começa com uma pergunta muito difícil, tá? Que poucas pessoas percebem. O que é arte? Como é que a gente define o que é arte, pessoal? Porque existe um grupo de pessoas que acham que arte é só o que é de alto nível. Como eles dizem, de alto padrão. Então, sei lá, um quadro do Picasso é arte. Uma escultura do Botticelli é arte. A ópera é arte. O teatro é arte. Os filmes clássicos são arte. Só que aí você pergunta pra essa pessoa outras coisas. Tá, mas quem é que decide o que é arte? Aí ela fala, não, mas arte é algo que toca a alma, que toca o coração e faz um discurso lindo e maravilhoso sobre isso. Mas aí eu te pergunto, cara. Arte não é simplesmente tudo aquilo que o ser humano cria e que de alguma forma tem um significado, invoca alguma emoção ou representa alguma cultura? Pessoal, arte, na minha opinião, não é só o que tá no museu, tá ligado? Não é só o que é caro, o que custa milhões de dólares pra comprar um quadro ou é uma música clássica. Cara, arte é quase tudo. E eu ouço muita gente falando que joguinho não é arte, que joguinho é coisa de criança, que joguinho não pode ser considerado arte porque é besteira, porque não é cultura, as pessoas falam, né? Cara, isso é de um atraso mental e de uma arrogância de você se achar o melhor do mundo enorme. Amigão, quem é você na fila do pão pra definir o que é arte e o que não é? Cara, tem muita gente que acha que só é arte se ele gosta. Eu vou dar um exemplo mais padrão, tá? Sobre arte e cultura, que são dois temas muito próximos. A pessoa diz que uma ópera é arte, mas o funk não é, tá ligado? Isso é um pensamento muito comum e muito elitista. Você pode dizer se você gosta ou não, se você acha bonito, se você acha legal, se você acha que tem valor pra você, você pode. Mas você não pode falar que não é arte. Cara, se eu pegar uma folha agora, tá? E eu desenhar um tubarão, sei lá, uma antena na cabeça, é arte, tá? Por quê? Porque foi criado pelo instinto, pela decisão de uma pessoa. Cara, se eu inventar uma música agora, se eu costurar uma coisa na minha roupa, Cara, se eu criar um fone como esse, não sei se vocês sabem, isso aqui é arte também. Arte é tudo aquilo que o ser humano cria. E eu boto bem sublinhado. O que o ser humano cria. O que a pessoa cria. O que vem de inteligência artificial não pode ser considerado arte. O pessoal fala que é arte de IA. Não é arte. Porque não houve uma inspiração, não houve um sentimento. É um computador juntando um monte de coisa que já existe e te vomitando alguma coisa. Cara, arte, ela está em toda parte, tá? E aí eu vou te perguntar, como é que carambas tem uma galera, desculpa a palavra, mas um bananão, um energúmino, que vem e me diz que videogame não é arte. Velho, vamos começar por uma coisa simples. Tá vendo isso aqui? Sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma caixinha no jogo, tá? Sabe como é que se chama isso aqui? Box art. Arte da caixa. Tá no nome, caramba. Como é que isso aqui não é arte, velho? Você entende que teve alguém que teve que pensar nessa capa, que teve que desenhar, que pintar, que projetar pra fazer? Você entende que quem fez essas letras aqui também teve que buscar inspiração pra criar algo novo? Você entende que isso aqui não tem menos valor do que um quadro que custa 10 milhões de reais? Não tem. Porque isso aqui já é arte, cara. Se você tirasse a logo, você botasse num quadro e se botasse essa capa pra ser exposta num museu, ninguém ia falar que não é arte. Mas como é jogo, aí as pessoas falam que é. Porque ainda tem uma quantidade absurda de pessoas, com o perdão da palavra, extremamente ignorantes no sentido de não terem conhecimento, tá? Não no sentido de atacar essas pessoas, mas muitas pessoas ignorantes que acham que jogo não tem valor, que jogo é diversão de criança. Tem gente que fala isso de outras coisas, a gente que fala que anime não é arte, por exemplo, que um One Piece, um Naruto, um Bleach, sei lá, não é arte. Cara, isso é muito burro, velho. Isso é muito burro. Quer ver outro argumento pra dizer que jogo é arte? Cara, pra fazer um jogo, você precisa juntar muitas formas de arte, tá? Você precisa escrever uma história, certo? O jogo tem que ter uma história, tem que ter um personagem principal, o personagem geralmente tem um nome e o mínimo você tem que criar. Se fosse colocado num livro, seria literatura, aí as pessoas chamam de arte, mas como foi o roteiro de um jogo de etc, não. Se fosse de um filme, era arte. Começa por aí. Tem que você escrever, tem que ter um roteiro pra escrever um jogo. Segundo ponto, tá? Pra você projetar como vai ser o jogo, você precisa fazer artes concentuais, que eles chamam. Que são como vão ser os cenários, como é que vão ser as cidades, os campos, como é que vão ser os inimigos, como é que são as armas, os acessórios, tudo isso. E pra isso se usa arte, tá? Então, temos outra camada de arte. Terceiro ponto. Os jogos tem uma coisa chamada trilha sonora, ou seja, música. São pessoas extremamente talentosas que vão compor uma música, independente se elas usem apenas o computador ou se elas usem instrumentos, tipo, naturais aqui, tipo um violãozão, tá ligado? Sei lá, um violino, um teclado, um piano, coisa e tal. É arte, cara. Quarto ponto. Muitos jogos tem um trabalho de dublagem, que a gente chama de voice acting, no inglês, que é a atuação de voz. Ou seja, quem está falando não é só uma pessoa que sabe falar português, é uma pessoa que sabe interpretar um papel. Aí a gente entra no teatro. O teatro é arte, por isso, jogos também são arte. Tem muito mais coisa envolvida no jogo que tem a ver com arte, cara. Tem a modelagem 3D. O que não dizer que a própria programação é arte também? Porque é um ser humano buscando o conhecimento que ele tem pra tentar chegar num resultado. Cara, se um garfo pode ser considerado arte, por que um jogo não pode ser considerado arte? Por que o trabalho de todas as pessoas juntas que se esforçaram muito pra fazer não é arte pra você? Cara, isso é um absurdo. Um absurdo. E, infelizmente, nós ainda temos muitos líderes políticos no Brasil e no mundo que falam que videogame não é cultura, que videogame não é arte. E isso é uma burrice sem tamanho, cara. Você tá desvalorizando todo mundo que trabalhou, velho. Pra fazer um jogo, você precisa de um compositor, seja dublador, precisa de um roteirista, de um escritor, você precisa de ilustradores, você precisa de um monte de coisa pra fazer um jogo, cara. Mesmo um jogo mais simples, mesmo que seja uma única pessoa, tem que fazer muita coisa. E entra num processo criativo, porque a arte é criar, tá? Aí você vai me perguntar aqui, ó, onde é que você tá tirando esse argumento? Você é formado em alguma coisa? Não, eu não sou formado em nada de arte. Eu sou formado em jornalismo, em comunicação. Então, não, eu não tenho o talento artístico. Eu nunca criei uma música. Eu nunca pintei um quadro, tá ligado? Mas eu já escrevi um livro. Eu faço meus vídeos. Os meus vídeos são arte também. Isso aqui que eu tô fazendo pra vocês é cultura e é arte também. As imagens que eu uso nos meus vídeos, que é as thumbs, são arte. Cara, tipo, o que eu posso dizer pra você é que você não tem que se limitar pelo que os outros acham. Ninguém no mundo, não importa quanto diploma você tem, quanto dinheiro você ganha, quão importante você acha que você é, ninguém do mundo tem direito de falar se uma coisa é arte ou não. Você tem todo o direito de dizer, eu acho isso bonito ou eu acho isso feio. Eu gostei? Eu não gostei. Eu achei ótimo ou eu achei uma porcaria? Eu acho bom ou eu acho um lixo? Isso você pode dizer. Mas tem que dizer, eu acho. Você tem que deixar claro que é uma opinião sua. Sei lá, você pode dizer, isso aqui é um lixo, mas dá pra entender que é a sua opinião. Agora, você querer impor pras pessoas pra dizer o que é bom e o que não é, tipo, pro geral, é errado, cara. Porque o que pode ser bonito pra você é feio pro outro, cara. O que é legal pra você, ponto, é chato pra caramba. O filme que você adora pode ser um torre, pode dar sono nas outras pessoas. O jogo que você ama pode ser uma porcaria que a pessoa não pegaria nem de graça. Então, tipo, game, videogame, jogo, é muita arte. É muita arte, porque passa por todos os processos. Tá bom, galera? Então, coloca nos comentários aí a sua opinião. Muito obrigado a todos por terem me escutado. Videogame é arte, sim. E quem não acredita, desculpa, mas está errado. Vai estudar, tá bom? Mas é isso aí. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Ossi. Vou ficando por aqui. Até mais e fui!